e agora deu início mais esse tutorial para vocês eu vou testar esse roteador aqui da criatec o modelo ele é de 2500 hp wr2500 hp ele é super potente de mil mil watts tá aí que eu vou fazer o teste que eu vou fazer com ele vou tirar essa antena de 5db que ele vem vou colocar uma de 16db já está aqui de 16db ela tem mais ou menos dois palmos vou roscar aqui vai funcionar assim ele está com um repetidor universal ele vai pegar o sinal da cpe uma cpe que eu tenho vai pegar o sinal por essa antena e vai transmitir por essa antena também e vai transmitir aqui através das quatro saídas laranjas aí lá vou ligar o cabo do computador aqui atrás esse carro que é do computador o outro roteador que está desligado pode ver aqui eu liguei liguei aqui na na lã essa vai só para o computador que está aqui tá aqui vou ligar na energia agora vou ligar o computador não existe mais fio somente esses aí vai para o computador não tem mais fio vai pegar sinal sem fio da minha cpe vai estar atravessando liguei o computador vai estar atravessando duas paredes de cada uma casa de laje aqui é laje duas paredes a 70 metros de distância mas vai pegar o sinal através dessa antena aqui vai pegar e transmitir acabei de ligar o computador o outro não está ligado o tp link não está ligado somente este cretec wr2500hp botar minha senha vamos ver se já vai pegar direto depois eu vou mostrar na filmando a tela tá já entrou ali acho que dá para ver que já entrou a internet já entrou para o restante do teste eu vou fazer é filmando a tela do computador parte inicial do google o restante agora do teste eu vou fazer filmando a tela do computador aguarde ai a antena é de 16 db essa aqui que eu mostrei esta e somente o fio de energia ligado e somente o cabo que vai para o computador o sinal vai ser pego através daqui minha cpe que está a 70 metros de distância cpe de tp link que eu já fiz vários tutorial com ela ai agora aguarde ai na tela do computador ai que eu vou filmar e aí agora vou testar o roteador cretec esse mais potente wr2500hp ele tem 1000mw longo alcance eu vou testar ele buscando o sinal da cpe que está a 70 metros ela virada apontada para cá o cretec está dentro de casa tem duas paredes tem uma árvore na frente duas paredes e a casa é de laje grossona vou entrar na configurações dele fazer login ele está em modo repetidor universal ou seja vai pegar o sinal sem fio e vai jogar com fio no meu computador aqui e vai jogar sem fio também mas só que eu vou testar com fio no computador vou colocar agora estou usando o navegador bozira forafox você repara aqui embaixo a intensidade do sinal veja aqui embaixo a intensidade do sinal está 58 ou seja ele está pegando uma intensidade de 58 eu coloquei nele uma antena de 16dB uma antena de boa qualidade que eu roscava atrás dele mesmo eu coloquei ele em pé e ele fica do lado de fora pegando só uma parede só o sinal seria melhor então o sinal está 58 agora eu vou abrir o google chrome para medir lá no site para medir a intensidade de sinal vou medir na minha conexão ou speed test vou medir no speed test medindo clicar lá em cima e medir a minha internet é 8 mega sempre dá 7,60 e pouco isso lá no beirão no modem 7,60 65 ele está pegando sinal daquela CPE já fiz um tutorial com ela aí que a caixa está guardada e não dá nem para ver o modelo cpa cpa da tp link então o ping está 20 aqui está dando 8 mega esse é equivalente a 8 mega agora vou medir lá no minha conexão está dando 8 mega lembrando ele está com a antena 16 db e não vai mudar muita potência do outro não mas o que vai mudar é a qualidade da velocidade entendeu? se for com a antena dele mesmo pode até demorar mas com essa 16 db aí vai sair mais rápido porque ela é mais potente veja lá a velocidade internet 8 mega ping deu 32 velocidade está dando 9 mas eu sei que é 8 agora a velocidade de o pilote obrigado por você ver esse vídeo tá? esse roteador cria-tec muita pessoa fica falando aí que celular não pega não sei o que lá vou ligar no celular aqui agora para ver se pega ou não pega vou logo botar no youtube eu vou ter que ativar o wi-fi aqui para ativar continua medindo lá botar lá a mensagem do youtube aqui aliás no aplicativo do youtube aliás no aplicativo do youtube deixa eu ver se vai abrir agora vou botar em qualquer um aqui deixa eu ver botar e vou dar pausa só para pegou no meu celular LG e pegou de boa aqui sem problema nenhum sinal total é é gostou é 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 E o roteador está com a antena de 16dbi e está na função universal, repetidor universal. Você sabe muito bem o que é. Eu fiz um vídeo de como configurar ele como repetidor universal. Perfeito, pegando perfeito. Gostou dessa dúvida que você tinha sobre esse roteador? Na direita tem uma bolinha, clica nela e veja outros vídeos meus. É só clicar nela e vai aparecer os vídeos que você escolhe qual quer. Até você que está de celular, vai dar para você clicar nessa bolinha. Eu garanto, o vídeo do seu celular, do seu smartphone está um áudio alto e perfeito, nítido e claro. E isso que eu falei da bolinha lá no cantinho, pode fazer o teste para você ver se não está. Tchau. Compartilhe esse vídeo, tá legal? Inscreva-se no meu canal também. Fui.